Zezé, o cara dos teclados, volume 6, a batidinha continua, e dança, e dança Tava eu e ela no botequim, eu olhava ela, ela olhava para mim Seus olhos brilhavam em que tentação, sua boca molhadinha, molhadinha de tesão Tava eu e ela no botequim, eu olhava ela, ela olhava para mim Seus olhos brilhavam em que tentação, sua boca molhadinha, molhadinha de tesão Eu quero beijar essa boquinha, eu tô sentindo que ela vai ser minha Tô arrepiado só de olhar pra você, seu jeito sensual, ai vai me enlouquecer Eu quero beijar essa boquinha, eu tô sentindo que ela vai ser minha Tô arrepiado só de olhar pra você, seu jeito sensual, ai vai me enlouquecer Papá, pipirapirou, papá, o meu beijo ela provou Papá, pipirapirou, eu sei, eu tô ligado, ela é o meu amor Papá, pipirapirou, papá, o meu beijo ela provou Papá, pipirapirou, eu sei, eu tô ligado, ela é o meu amor É de São Paulo, Wanda e Wilson C.D. Tava eu e ela no botequim, eu olhava ela, ela olhava para mim Seus olhos brilhavam em que tentação, sua boca molhadinha, molhadinha de tesão Tava eu e ela no botequim, eu olhava ela, ela olhava para mim Seus olhos brilhavam em que tentação, sua boca molhadinha, molhadinha de tesão Eu quero beijar essa boquinha, eu tô sentindo que ela vai ser minha Tô arrepiado, só que eu olho pra você, seu jeito sensual, ai vai me enlouquecer Papá, pipirapirou, papá, o meu beijo ela provou Papá, pipirapirou, eu sei, eu tô ligado, ela é o meu amor Papá, pipirapirou, papá, o meu beijo ela provou Papá, pipirapirou, eu sei, eu tô ligado, ela é o meu amor Papá, pipirapirou, papá, o meu beijo ela provou Papá, pipirapirou, eu sei, eu tô ligado, ela é o meu amor Papá, pipirapirou, papá, o meu beijo ela provou Papá, pipirapirou, eu sei, eu tô ligado, ela é o meu amor É isso aí minha galerinha cachaceira A festa vai começar E pinga no meu palco Hoje o som vai rolar Até o amanhecer Ter muita mulher boa E pinga pra nós beber Mas eu só saio daqui Quando o dia arraiar Essa gata tá me olhando Querendo me azarar Ela é muito boa É um tremendo avião Eu vou sair, vou curtir Vou com esse mulherão Hoje a noite é nossa Vamos beber e se amar Tome aqui mais um gole Que a festa vai começar Pinga no meu copo Hoje eu quero beber Pinga aqui mais um gole Com essa mulher ninguém pode Pinga no meu copo Hoje eu quero beber Pinga aqui mais um gole Com essa mulher ninguém pode Por isso eu quero beber Hoje o som vai rolar Até o amanhecer Até o amanhecer Tem muita mulher boa Pinga aqui mais um gole Que a festa vai começar Pinga no meu copo Hoje eu quero beber Pinga aqui mais um gole Com essa mulher ninguém pode Pinga no meu copo Pinga no meu copo Hoje eu quero beber Pinga aqui mais um gole Com essa mulher ninguém pode Com essa mulher ninguém pode Pinga no meu copo Pinga no meu copo Pinga no meu copo Hoje eu quero beber Pinga aqui mais um gole Com essa mulher ninguém pode Por isso eu quero beber Tomou? É isso aí minha galerinha A pegada é essa Onde tem louca gelada Eu tô dentro Então bote mais uma Bó, 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 bota a cerveja No meu copo Bó, 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 bota a cerveja Que eu quero tomar Bó, 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 bota a cachaça Que eu tô dentro Bó, 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 bota a cachaça Que eu quero me embriagar Bó, 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 bota a cerveja No meu copo Bó, 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 bota a cerveja Que eu quero tomar Bó, 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 bota a cachaça Que eu tô dentro Bó, 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 bota a cachaça Que eu quero me embriagar Quando eu tô num bar Eu quero farrear Tô na ganda e eu bato pra quebrar Sou pegador, sou namorado Gosto de ficar Mas não falo em casa Quando eu tô num bar Eu quero farrear Tô na ganda e eu bato pra quebrar Sou pegador, sou namorador Gosto de ficar Mas não falo em casa Todo final de semana Bota a cerveja pra gelar Convido a minha galera Pro meu apê comemorar Só não pode faltar o uísque Nem também moça bonita Também não pode vacilar Se cochilar Eu tô na vida Só não pode vacilar Não cochile não, meu irmão Traga a cerveja e vamos embora Vem! Bó, 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 bota a cerveja No meu copo Bó, 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 bota a cerveja Que eu quero tomar Bó, 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 bota a cachaça Que eu tô dentro Bó, 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 bota a cachaça Que eu quero me embriagar Bó, 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 bota a cerveja No meu copo Bó, 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 bota a cerveja Que eu quero tomar Bó, 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 bota a cachaça Que eu tô dentro Bó, 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 bota a cachaça Que eu quero me embriagar Quando eu tô num bairro Eu quero farriar Tô na ganda e eu bato pra quebrar Sou pegador, sou namorado Gosto de ficar Mas não para em casa Quando eu tô num bairro Eu quero farriar Tô na ganda e eu bato pra quebrar Sou pegador, sou namorado Gosto de ficar Mas não para em casa É de São Paulo Vanderilson CD Todo final de semana Bota a cerveja pra gelar Convido a minha galera Pro meu apê comemorar Só não pode faltar o risco Nem também moça bonita Também não pode vacilar Se cochilar Eu tô na fita Só não pode vacilar Não cochile não, meu irmão Caga a cerveja e venha comigo Vai! Bó, 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 bota a cerveja no meu copo Bó, 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 bota a cerveja Que eu quero tomar Bó, 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 bota a cachaça Que eu tô dentro Bó, 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 bota a cachaça Que eu quero me embriagar Bó, 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 bota a cerveja No meu copo Bó, 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 bota a cerveja Que eu quero tomar Bó, 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 bota a cachaça Que eu tô dentro Bó, 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 bota a cachaça Que eu quero me embriagar Tomou? É de São Paulo Vandemilson CD Tatiane Me diga onde você foi morar Ô, Tatiane Me liga que eu vou te encontrar Ô, Tatiane Me diga onde você foi morar Ô, Tatiane Me liga que eu vou te encontrar Zezé O cara dos teclados Vão me Vão me Seis A batidinha continua Você foi embora Partiu pra bem longe E eu fiquei a te esperar No coração do eu Esperando notícias Tatiane Tatiane, onde você está? Onde quer que você esteja? Estarei pensando em você Nunca tive amor igual o seu Não sei por que Tatiane Você foi sem me avisar Ô, Tatiane Tatiane Me diga onde você foi morar Ô, Tatiane Me liga que eu vou te encontrar Ô, Tatiane Me diga onde você foi morar Ô, Tatiane Me liga que eu vou te encontrar Você foi embora Partiu pra bem longe E eu fiquei a te esperar No coração do eu Esperando notícias Tatiane, onde você está? Onde quer que você esteja? Estarei pensando em você Nunca tive amor igual o seu Não sei por que Tatiane Você foi sem me avisar Ô, Tatiane Me diga onde você foi morar Ô, Tatiane Me liga que eu vou te encontrar Ô, Tatiane Me diga onde você foi morar Ô, Tatiane Me liga que eu vou te encontrar Você foi embora Partiu pra bem longe E eu fiquei a te esperar No coração do eu Esperando notícias Tatiane 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 Me diga onde você foi morar Ô, Tatiane Me liga que eu vou te encontrar Ô, Tatiane Me liga que você foi morar Me liga que eu vou te encontrar Tá, 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 tá na cara Que você não me esqueceu Tá, 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 tá na cara Que o seu amor sou eu Depois daquela noite de amor A gente foi se aproximando Cada vez mais É amor sincero e verdadeiro É uma eterna paixão O nosso caso de amor Eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não me imagino Um minuto sem você Tá, tá, tá na cara Que você não me esqueceu Tá, tá, tá na cara Que o seu amor sou eu Tá, tá, tá na cara Que você não me esqueceu Tá, tá, tá na cara Que o seu amor sou eu Depois daquela noite de amor A gente foi se aproximando Cada vez mais É amor sincero e verdadeiro É uma eterna paixão O nosso caso de amor Eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não me imagino Um minuto sem você Tá, tá, tá na cara Que você não me esqueceu Tá, tá, tá na cara Do seu amor sou eu Tá, tá, tá na cara Que você não me esqueceu Tá, tá, tá na cara Do seu amor sou eu Tá-tá, tá na cara que você não me esqueceu Tá-tá, tá na cara que o seu amor sou eu Tá-tá, tá na cara que você não me esqueceu Tá-tá, tá na cara que o seu amor sou eu Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, hoje eu tô a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, hoje eu tô a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Zezé, o cara dos teclados Volume 6, a batidinha continua É de São Paulo, Wanderilson CD Eu sou birideiro, eu sou cachaceiro Onde tem rabo de saia, pode olhar que eu tô no meio Eu gosto de mulher, de cachaça e cabaré Atrás do meu swing, só não vai é quem não quer Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, hoje eu tô a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, hoje eu tô a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Eu sou desmantelado Eu sou desmantelado, gosto da bagaceira E segunda, sexta-feira, meu negócio é zoeira Tomo uma aqui e depois uma cular Esse é o cara dos teclados, que bota pra quebrar Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, hoje eu tô a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, hoje eu tô a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Eu sou pirideiro, eu sou cachaceiro Onde tem rabo de saia, pode olhar que eu tô no meio Eu sou desmantelado, gosto da bagaceira E segunda, sexta-feira, meu negócio é zoeira Pi-piri-piri, bote um A pra mim, pi-piri-piri, hoje eu tô afim Pi-piri-piri, pode vir que eu tô doidinho Pi-piri-piri, bote um A pra mim, pi-piri-piri, hoje eu tô afim Pi-piri-piri, pode vir que eu tô doidinho Zezé, o cara dos teclados, volume 6 A batidinha continua É de São Paulo, Vanderilson CD Adoro teu corpo, teus olhos de mel Menina, balança e vai até o céu Venha comigo, vamos balançar nesse clima gostoso Me lambadear Adoro teu corpo, teus olhos de mel Menina, balança e vai até o céu Venha comigo, vamos balançar nesse clima gostoso Me lambadear Quero fazer amor contigo É bom demais você gritar no meu ouvido Só sei dizer, ô, fica comigo O teu gritinho me faz bem, eu não duvido Vai e vai, vem e vem Vai e vai, que eu vou atrás Vem e vem, vai e vai Vem e vem, que tá bom demais Adoro teu corpo, teus olhos de mel Menina, balança e vai até o céu Venha comigo, vamos balançar nesse clima gostoso Me lambadear Adoro teu corpo, teus olhos de mel Menina, balança e vai até o céu Venha comigo, vamos balançar nesse clima gostoso Me lambadear Quero fazer amor contigo É bom demais você gritar no meu ouvido Só sei dizer, ô, fica comigo O teu gritinho me faz bem, eu não duvido Vai e vai, vem e vem Vai e vai, que eu vou atrás Vem e vem, vai e vai Vem e vem, que tá bom demais Vai e vai, vem e vem Vai e vai, que eu vou atrás Vem e vem, vai e vai Vem e vem, que tá bom demais Zezé, o cara dos teclados Volume 6 A batidinha continua Você chegou tão de mansinho E me fez apaixonar Com esse beijo tão gostoso Que só você, sua menina Você é tudo que eu quero Quero, eu não sei viver sem ti Eu não sei viver sem ti Vem correndo pros meus braços Não me deixe outra vez assim tão só Vem, vem Vem e der outra chance Pro nosso amor Que é tão lindo Só Você pra me fazer feliz É tudo que eu sempre quis Fica comigo Vem e der outra chance Pro nosso amor Que é tão lindo Só Você pra me fazer feliz É tudo que eu sempre quis É tudo que eu sempre quis Vem ligar comigo Fica comigo Fica comigo É de São Paulo Vanderilson CD Você chegou tão de mansinho E me fez apaixonar Com esse beijo tão gostoso E só você sabe, minha Você é tudo que eu quero Quero Eu não sei viver sem ti Vem correndo pros meus braços Não me deixe outra vez assim tão só Vem 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 e der outra chance Pro nosso amor Que é tão lindo Só Você pra me fazer feliz É tudo que eu sempre quis Vem 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 e der outra chance Pro nosso amor Que é tão lindo Vem e der outra chance Vem e der outra chance Vem e der outra chance Zezé, o cara dos teclados, volume 6, eita, hoje eu vou encher a cara, eita, hoje eu vou zoar, e só volto pra casa, quando o dia clarear, o meu negócio é parra, eu gosto da zoeira, esta sábado e domingo eu tô na bagaceira, não tô nem aí, o que vem é lucro, eu quero é curtir e me divertir, ah, 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 é de São Paulo, Vanderilson CD. Ah, 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 vou tomar mais um, eu quero embriagar, ah, 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 tô rindo à toa, eu quero é zoar, ah, 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 vou tomar mais um, eu quero embriagar, tudo isso é porque ela me deixou, foi embora com outro e me abandonou, depois daquele dia não pensei mais em ninguém, nem mesmo em mim, só a cachaça me faz bem. Ah, 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 tô rindo à toa, eu quero é zoar, ah, 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 Eu quero embriagar Eita, hoje eu vou encher a cara Eita, hoje eu vou zoar E só volto pra casa Quando o dia clarear O meu negócio é farra, eu gosto da zoeira Sexta, sábado e domingo eu tô na bagaceira Não tô nem aí, o que vem é lucro Eu quero é curtir e me divertir Ah-ha-ha, ah-ha-ha Tô rindo à toa que eu quero é zoar Ah-ha-ha, ah-ha-ha Eu vou tomar mais um, eu quero embriagar Ah-ha-ha, ah-ha-ha Tô rindo à toa que eu quero é zoar Ah-ha-ha, ah-ha-ha Eu vou tomar mais um, eu quero embriagar Tudo isso é porque ela me deixou Foi embora com outro e me abandonou Depois daquele dia não pensei mais em ninguém Nem mesmo em mim só a cachaça me faz bem Tudo isso é porque ela me deixou Foi embora com outro e me abandonou Depois daquele dia não pensei mais em ninguém Nem mesmo em mim só a cachaça me faz bem Ah-ha-ha, ah-ha-ha Tô rindo à toa que eu quero é zoar Ah-ha-ha, ah-ha-ha Eu vou tomar mais um, eu quero embriagar Ah-ha-ha, ah-ha-ha Tô rindo à toa que eu quero é zoar Ah-ha-ha, ah-ha-ha Eu vou tomar mais um, eu quero embriagar Zezé, o cara dos teclados Volume 6 A batidinha continua É de São Paulo Vanderilson CD A cachaçada é minha cara Raparigara é minha sina Tô de olho bem colado No rebolado dessa mina Ela tem as pernas grossas A cinturinha de filão Desfila de mini saia Olha só que tentação Ai, ai eu vou beber mais uma Ai, ai eu vou embebedar Ai, ai essa mina é uma loucura Ai, ai hoje o bicho vai pegar Ai, ai eu vou beber mais uma Ai, ai eu vou embebedar Ai, ai essa mina é uma loucura Ai, ai hoje o bicho vai pegar Mas quando ela passa Ela abala tudo Com sua sainha Mostrando a marca na calcinha Ela não se intimida O que os caras diz Ela quer beijar na boca Pra beber, amar e ser feliz Ai, ai eu vou beber mais uma Ai, ai eu vou embebedar Ai, ai essa mina é uma loucura Ai, ai hoje o bicho vai pegar Ai, ai eu vou beber mais uma Ai, ai eu vou embebedar Ai, ai essa mina é uma loucura Ai, ai hoje o bicho vai pegar A cachaçada é minha cara, raparigara é minha sina Tô de olho bem colado, no rebolado dessa mina Ela tem as pernas grossas, a cinturinha de filão Desfila de mini saia, olha só que tentação Ai, ai eu vou beber mais uma, ai, ai vou embebedar Ai, ai essa mina é uma loucura, ai, ai hoje o bicho vai pegar Ai, ai eu vou beber mais uma, ai, ai vou embebedar Ai, ai essa mina é uma loucura, ai, ai hoje o bicho vai pegar Mas quando ela passa, ela bala tudo Com sua sainha, mostrando a marca da calcinha Ela não se intimida, com o que os caras diz Ela quer beijar na boca, beber, amar e ser feliz Ai, ai eu vou beber mais uma, ai, ai vou embebedar Ai, ai essa mina é uma loucura, ai, ai hoje o bicho vai pegar Ai, ai eu vou beber mais uma, ai, ai vou embebedar Ai, ai essa mina é uma loucura, ai, ai hoje o bicho vai pegar Ai, ai eu vou beber mais uma, ai, ai vou embebedar Ai, ai essa mina é uma loucura, ai, ai hoje o bicho vai pegar Ai, ai eu vou beber mais uma, ai, ai vou embebedar Ai, ai essa mina é uma loucura, ai, ai hoje o bicho vai pegar A minha intuição tá dizendo que sim O meu coração quer você pra mim Foi amor à primeira vista que eu nunca senti Eu acho que a paixão tomou conta de mim Quando você olhou e sorriu Fiquei surpreso que se eu não esperava Só sei dizer que o amor em mim surgiu Agora eu vou, eu vou tomar essa gata Oh, arrumei o meu amor Oh, ela me conquistou Oh, eu tô apaixonado Oh, foi amor à primeira vista que eu estou enrolado A minha intuição tá dizendo que sim O meu coração quer você pra mim Foi amor à primeira vista que eu nunca senti Eu acho que a paixão tomou conta de mim Quando você olhou e sorriu Fiquei surpreso que se eu não esperava Só sei dizer que o amor em mim surgiu Agora eu vou, eu vou tomar essa gata Oh, arrumei o meu amor Oh, ela me conquistou Oh, eu tô apaixonado Oh, foi amor à primeira vista que eu estou enrolado Essa é a pegada que tá vindo com força, meu patrão Sente a pressão É de São Paulo E esse é o sul que balança a galera É o sul potente que sacode a mentidão Essa é a pegada que fascina a gente Faz bem pra o corpo e também é o coração É a nova sensação que acabou de chegar E a pisadinha do cãozinho que chegou Au, au, eu tô passando mal Au, au, eu tô pegando geral Au, au, eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au, au, eu tô passando mal Au, au, eu tô pegando geral Au, au, eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Peguei aqui, peguei a mim Hoje eu tô de azaração Eu quero um é curte Tô numa boa Tô na moral Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Peguei aqui, peguei a mim Hoje eu tô de azaração Eu quero um é curte Tô numa boa Tô na moral Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au, au, eu tô passando mal Au, au, eu tô pegando geral Au, au, eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au, au, eu tô passando mal Au, 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 eu tô pegando geral Au, au, eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Essa é a pegada do cãozinho Pense num cãozinho federal Au, au, mamãe Esse é o swing que balança a galera É o som potente que sacode a multidão Essa é a pegada que fascina a gente Faz bem pra o corpo e também o coração É a nova sensação quem acabou de chegar E a pesadinha do cãozinho que chegou Parabala Au, au, eu tô passando mal Au, au, eu tô pegando geral Au, au, eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au, au, eu tô passando mal Au, au, eu tô pegando geral Au, au, eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Peguei aqui, peguei ali Hoje eu tô de azaração Eu quero é curtir Tô numa boa, tô na moral E a pesadinha do cãozinho que é sensacional Peguei aqui, peguei ali Hoje eu tô de azaração Eu quero é curtir Tô numa boa, tô na moral E a pesadinha do cãozinho que é sensacional Au, au, eu tô passando mal Au, au, eu tô pegando geral Au, au, eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au, au, eu tô passando mal Au, au, eu tô pegando geral Au, au, eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au, au, eu tô passando mal Au, au, eu tô pegando geral Au, au, eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au, au, eu tô passando mal Au, au, eu tô pegando geral Au, au, eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Alô minha galera cachaceira e raparigueira Aqui vai o meu recado, meu patrão É de São Paulo, Wanda e eu sou CD Eu gosto de beber e de rapariga Aonde tem cachaça e mulher eu tô por lá Eu gosto de beber e de rapariga Aonde tem cachaça e mulher eu tô por lá Eu gosto de beber e de rapariga Aonde tem cachaça e mulher eu tô por lá Eu gosto de beber e de rapariga Aonde tem cachaça e mulher eu tô por lá Aonde eu chego, eu solto o som A mulherada grita, esse clima é bom Esse forró é de primeira pra bebê dançar E o sancuneiro já começa a saculejar Toma um aqui, outro acular Mas fique muito esperto pra não tropeçar Ô garçom, bote mais uma que eu vou tomar O meu negócio é beber e rapariga Eu gosto de beber e de rapariga Aonde tem cachaça e mulher eu tô por lá Eu gosto de beber e de rapariga Aonde tem cachaça e mulher eu tô por lá Essa é a pecada, meu patrão Vem comigo! Aonde eu chego, eu solto o som A mulherada grita, esse clima é bom Esse forró é de primeira pra bebê dançar E o sancuneiro já começa a saculejar Toma um aqui, outro acular Mas fique muito esperto pra não tropeçar Ô garçom, bote mais uma que eu vou tomar O meu negócio é beber e rapariga Eu gosto de beber e de rapariga É de São Paulo Vanderilson CD É isso aí minha galerinha Agora a gente vai falar de amor Tocar no fundo do coração Todo dia Eu sonho com você Você é a preferida Do meu coração Tudo começou Numa simples brincadeira Você me chamava de querido Eu chamava você de meu amor Tudo foi rolando naturalmente Nossos desejos se realizando Tão de repente Trocamos alguns telefonemas E logo eu notei Que você tava afim de mim E eu de você A, amo você B, B, te vejo gostoso C, C, cola teu corpo junto ao meu D, D, que deseja você Eternamente A, amo você B, B, de beijo gostoso C, C, cola teu corpo junto ao meu D, D, que deseja você Eternamente O nosso beijo aconteceu Como uma cena de novela Eu beijando ela Eu beijando ela Tirando o seu batom Ela me olhava E um jeito provocante E eu louco de vontade E sua boca Eu beijando ela 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 Deseja você eternamente A, amo você B, B, de beijo gostoso C, C, cola teu corpo junto ao meu D, B, me deseja você eternamente O meu caramba, ele é muito invocado O meu caramba é um tremendo pegador O meu caramba só anda cheio de minis Eu aponto na esquina, elas gritam Lá vem o pegador Pesso no caramba, meu padrão Aqui só entra gata, meu velho Segure a onda É de São Paulo, Vanderilson C.B Vou pra balada Eu vou curtir com a minha namorada Mas só com as minas não pode ver Meu caramba, que já vai se aproximando e gritando Lá vem o pegador Hoje à noite vou sair, vou pra balada Eu vou curtir com a minha namorada Mas só com as minas não pode ver Meu caramba, que já vai se aproximando e gritando Lá vem o pegador Elas querem andar no meu caramba Mas elas querem passear no meu caramba O meu caramba tem forma de pegador Se me chamar eu vou até chamo de meu amor Elas querem andar no meu caramba Elas querem passear no meu caramba O meu caramba tem forma de pegador Se me chamar eu vou até chamo de meu amor Hoje à noite eu vou sair, vou pra balada Eu vou curtir com a minha namorada Mas só com as minas não pode ver Meu caramba, que já vai se aproximando e gritando Lá vem o pegador Hoje à noite eu vou sair, vou pra balada Eu vou curtir com a minha namorada Eu vou curtir com a minha namorada Mas só com as minas não pode ver Meu caramba, que já vai se aproximando e gritando Lá vem o pegador Elas querem andar no meu caramba Mas elas querem passear no meu caramba O meu caramba tem forma de pegador Se me chamar eu vou até chamo de meu amor Elas querem andar no meu caramba Elas querem passear no meu caramba O meu caramba tem forma de pegador Se me chamar eu vou até chamo de meu amor Elas querem andar no meu caramba Mas elas querem passear no meu caramba O meu caramba tem forma de pegador Se me chamar eu vou até chamo de meu amor Elas querem andar no meu caramba Elas querem passear no meu caramba O meu caramba tem forma de pegador Se me chamar eu vou até chamo de meu amor Zezé, o cara dos teclados, volume 6 A batidinha continua Ó menina linda dos olhos azuis, quero beijar sua boca e amar você Seu gingado me enlouquece, me deixa doidão, e sabe um dia vou roubar teu coração Quero fazer almoço com você, seja de dia, tarde a noite até o amanhecer Eu tô misturado, ligado na sua, porque essa noite eu vou te deixar toda lua E a gente vai fazer amor Amor, amor, a gente vai fazer amor, amor, a gente vai se derreter de prazer Amor, amor, a gente vai fazer amor, amor, a gente vai se derreter de prazer Depois de uma sessão de amor, a gente vai para o chuveiro aliviar o calor O clima tá, é bom, a festa não pode parar, porque o nosso show acabou de começar E a gente vai fazer amor Vem! Amor, amor, a gente vai fazer amor, amor, a gente vai se derreter de prazer Amor, amor, a gente vai fazer amor, amor, a gente vai se derreter de prazer É de São Paulo, Vanderilson CD Amor, amor Amor, amor A gente vai se derreter de prazer Depois de uma sessão de amor A gente vai para o chuveiro aliviar o calor O clima tá bom, a festa não pode parar Porque o nosso jogo acabou de começar E a gente vai fazer amor Amor, amor A gente vai fazer amor Amor, amor A gente vai se derreter de prazer Amor, amor A gente vai fazer amor Amor, amor A gente vai se derreter de prazer